No vídeo de hoje eu vou mostrar o antes e o depois do meu quintal Quando eu decidi morar no sítio eu deixei essa casa alugada E o quintal dela era assim Com esse jardim lindo e maravilhoso O inquilino não cuidou do jardim e o quintal ficou cheio de mato assim E agora eu vou fazer a limpeza A minha inchada já está aqui Eu vou limpar esse cantinho do muro Aqui e vou fazer um jardim de pedras Aqui é a outra parte do quintal que está suja também E ali no cantinho são as mudas de couve Que eu plantei na caixinha de leite e trouxe lá do sítio para plantar aqui Tive que trabalhar duro para tirar o mato E depois tive que cavar para tirar o excesso de terra para fazer o jardim Peguei esses pedriscos aqui no quintal mesmo E pedaço de telha também para colocar em volta das suculentas Aqui eu já coloquei os pedriscos em volta de cada uma das suculentas E aí eu forrei o chão com a manta bidim para colocar as pedras por cima Porém a minha manta bidim foi pouca E eu tive que interar com a lona preta de construção E eu vi que não foi uma boa Depois lá no final, mais no final do vídeo Eu mostro para vocês como que foi a minha experiência com a lona E aqui está o jardim pronto O restante da limpeza ficou por conta do meu esposo Ele tirou a tiririca e capinou tudo E a primeira coisa que eu plantei aqui Antes mesmo de limpar o quintal Foi essa mudinha de bananeira que eu trouxe lá do sítio E fizemos a hortinha também Tem mostarda, tem alface E aqui já estão as mudinhas de corvo Que já foram plantadas e estão grandinhas E agora eu vou mostrar para vocês como que o meu quintal está hoje Ainda não está do jeito que eu quero Mas já melhorou bastante Aqui no meio era terra e mato Aí meu esposo limpou e espalhou essa brita aqui Debaixo da brita ele colocou lona preta E aqui é o jardim de pedra que eu fiz Com as pedras que eu lavei Eu até fiz um vídeo mostrando como que eu lavei as pedras Que estavam enterradas no chão E aí eu aproveitei elas Para fazer esse jardim aqui De suculentas No canto do muro Eu comecei colocando lona bidim Mas aí a minha lona bidim foi pouca Não deu E aí eu tive que colocar Colocar lona preta Só que a lona preta Não vale a pena usar ela No jardim assim igual eu usei Porque ela com sol e chuva Enfim com o tempo Olha Ela apodrece E aí já está ficando suja as minhas pedras Eu vou ter que dar um jeito de retirar as pedras Onde eu coloquei lona preta E colocar a manta bidim Algumas suculentas ficaram boas Outras não Umas se deram aqui Outras não Essa aqui mesmo Não se deu com sol Ficou Queimada do sol Essa aqui é a minha rosa do deserto Que se deu muito bem aqui Esses dias atrás ela estava toda florida A babosa se deu muito bem também Eu plantei ela bem pequenininha mesmo Ela está enorme agora Tem até muitas mudas Essa suculenta aqui Eu plantei dentro da vasilha Tombando para baixo Como se estivesse derramando A da vasilha não sobreviveu Só do chão Mesmo assim não está tão bonita Ela não se deu no sol E esse cacto aqui Eu achei que ele ficou lindo Maravilhoso aqui no jardim E essa visão daqui para lá Olha Que era bem diferente Está assim Nós plantamos quiabo Já colhemos muito quiabo aqui E vamos colher muito ainda Porque o quiabo ele demora muito Para parar de produzir Outro dia mesmo eu fiz um vídeo curto Mostrando a colheita do quiabo Este quiabo aqui é o quiabo Santa Cruz Este aqui é uma outra espécie Eu não sei o nome dele Eu chamo ele de quiabo grande De quiabão Plantei alguns pés dele Aqui eu plantei Estes três pés de abacaxi Na verdade eu plantei quatro Tem um ali Que quase não está dando para ver Que ele está meio feinho Eu trouxe muda lá do sítio Essas plantinhas aqui vermelhinhas Também eu trouxe do sítio Isto aqui é a minha palmeira sica Que tinha uma grande aqui Estava cheia de mudas Eu ranquei Tirei as mudas E plantei Replantei Esta mudinha aqui para mim Ainda está pequena Aqui são alguns Pezinhos de milho Que nós plantamos Estes dias Mas nós já colhemos Muito milho aqui Eu não filmei o milho Mas eu vou mostrar Pelo menos uma foto Dele para vocês O que eu colhi Estes dias E este é o milho Que nós colhemos Estes dias atrás Mais quiabo aqui Olha como que ele fica grande Aqui é um pé de chuchu Que meu esposo plantou E já deu muito chuchu Junto com o chuchu Tem também Pepino De conserva Tem uma raminha dele Aparecendo aqui Ele sumiu no meio do chuchu O chuchu tomou conta de tudo Aqui tem um pé de mamão Que já está produzindo Ele nasceu aqui por um acaso E a gente cuidou dele E aqui está o tesouro Do meu quintal Que é esta bananeira aqui Que quando eu mostrei o quintal Antes Eu tinha plantado ela Ela estava pequenininha E hoje ela está assim Olha Cheia de mudas E com um cacho enorme Está linda Maravilhosa Ela é uma banana nanica A gente chama de naniquinha Porque o pé dela é pequeno Essa bananeira tem história Foi meu pai que me deu Eu plantei dela lá no sítio E aí quando eu mudei para aqui Só tinha uma mudinha dela lá Aí eu trouxe para cultivá-la Eu não posso perder a raça dela Eu tenho o maior carinho com ela Porque foi o meu pai que me deu E o meu pai já faleceu Já não está aqui mais entre nós Então essa é uma lembrança Que eu carrego do meu pai Aqui tem mais quiabo Santa Cruz Tem um pé do grandão ali também Do quiabão Olha E ali no cantinho do muro Tem outro pé de mamão Produzindo também E aqui também tem mais um pouco de quiabo Meu esposo plantou bastante quiabo mesmo E aqui está a couve Essa couve aqui é aquela que eu mostrei Na caixinha de leite No início do vídeo E agora ela está tão grande Que nós já plantamos outras mudas Para a gente eliminar esses pés compridos Porque eu já não estou conseguindo pegar couve nelas mais De tão grande que estão Aqui está o meu pé de açafrão Que eu trouxe também Lá do sítio E plantei aqui E esse aqui parece açafrão Mas não é Muita gente não conhece Mas esse aqui chama araruta É um risoma também que dá Parecido com o açafrão E ele serve para fazer farinha Uma espécie de polvilho Que a gente faz com ele E por último Eu vou mostrar para vocês As minhas taiobas Que essas aqui me acompanham Por onde eu vou Fui morar no sítio Eu arranquei daqui Levei para o sítio E depois eu vim do sítio Arranquei de lá E trouxe para aqui também E já comi muita taioba E agora com esse tempo chuvoso Elas dão muita folha E eu vou ficando por aqui Com o antes e o depois do meu quintal Muito obrigada por ter ficado comigo Eu sigo até o final desse vídeo E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau